A gente prepara para a sessão Nostalgia. Depois de quase oito anos, eu quero contar para vocês como foi o processo, a escrita e também o conteúdo da minha monografia de filosofia. O trabalho de conclusão de curso para garantir aquele diploma no final da graduação. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Luftballoon. Nós estamos no VEDA, mais um vídeo aqui hoje, no mês de abril, que a gente está lançando todos os dias. E hoje eu quero conversar com vocês de uma maneira um pouco mais descontraída, mais leve, sobre a minha monografia. O trabalho de conclusão de curso de filosofia, contar um pouquinho para vocês os temas que eu trabalhei, os livros que eu estudei, o filósofo em que eu me foquei, né? E dizer o quanto que isso abriu a minha mente para a filosofia e fez com que eu gostasse ainda mais dessa área. Quem já assistiu aqui no canal o vídeo 50 fatos sobre mim, que eu estou deixando aqui nos cards, Pode-se recordar eu dizendo lá que eu fiz a minha faculdade de filosofia um pouco a contragosto. Eu não queria fazer essa faculdade, mas eu estava num período de formação para o seminário, para ser padre. Sim, se você não sabe dessa história, não vou contar tudo aqui não. Tem mais detalhes nesse vídeo aqui. Então eu estava nesse processo e era parte do processo estudar filosofia. E eu estava vindo de uma outra graduação. Já tinha terminado a graduação de artes cênicas. Então eu me formei primeiro como professor de teatro. Então eu tinha certeza de uma coisa. O meu trabalho de conclusão seria na área de filosofia da arte, ou de estética. Mas eu não tinha certeza ainda sobre o autor. Eu tinha conhecido alguns autores mais clássicos que tinham falado sobre arte, Mas nenhum deles tinha mexido diretamente comigo. Até eu conhecer o meu bom e velho amigo Nietzsche. Foi com o Nietzsche que eu entendi que eu podia tanto falar de arte, tanto falar de filosofia, Ao mesmo tempo, ler textos mais críticos e também mais interessantes. E o ápice, quando a minha cabeça explodiu, foi quando eu conheci o conceito de tragédia em Nietzsche. Foi ali então que eu percebi. Bom, o Nietzsche está falando de tragédia baseado nos dramaturgos, nos tragediógrafos gregos. Os que eu estudei na minha outra graduação. Então pronto, eu posso falar disso, porque isso vai me fazer muito bem. E eu vou poder fazer um trabalho de conclusão muito mais feliz, muito mais leve. Que pra mim era a prioridade naquele momento. Eu não queria ficar ali estudando um ano, um ano e meio, um autor, textos e lendo livros que iam ser pesados e chatos pra mim. Foi aí então que eu li o Nascimento da Tragédia. O Nascimento da Tragédia foi assim, o meu primeiro contato com o texto cru do Nietzsche, sem nenhum intermédio. Então eu li esse texto a trancos e barrancos, li umas duas vezes até entender algumas questões. Recorri várias vezes a comentadores, com a ajuda também do meu orientador. E aí eu fui tentando achar algum tema que me chamasse atenção na obra. Foi quando eu tive um outro pick. Aqui no prefácio da obra, escrita pelo mesmo Nietzsche, anos depois, ele usa algumas citações e algumas referências ao Zaratustra. E ele termina exatamente esse texto com uma expressão que me chamou muita atenção. Vou ler pra vocês. Esta coroa do ridente, esta coroa grinalda de rosas, a vós, meus irmãos, eu vos atiro esta coroa. O riso eu declarei santo. Vós, homens superiores, aprendei a rir. É uma citação que ele tirou do Zaratustra. Daí eu fiquei pensando, poxa, por que o Nietzsche colocaria uma citação do Zaratustra falando sobre o riso numa obra em que ele trabalharia o conceito de tragédia? Não parece muito confortável colocar lado a lado ou, sob uma mesma perspectiva, o riso e o trágico. E aí isso me incomodou e isso também, ao mesmo tempo, me incentivou a escrever sobre isso. Não é à toa, eu pensei. Não é à toa que o Nietzsche está colocando essas duas coisas próximas. Então, tem alguma coisa aqui. Eu preciso pensar, eu preciso pesquisar sobre como que o Nietzsche trabalha o conceito de riso, que é o que ele termina esse prefáciozinho aqui, e também como é que ele trabalha o conceito de tragédia em relação a isso. Então eu procurei escrever a minha monografia com esse tema, então. O meu trabalho chama-se, não sei se vai dar pra ver, Nietzsche entre máscaras, o trágico e o cômico na estética da vida. Então, eu fiz um trabalho do TCC, tentando aproximar os conceitos de trágico, que foi até mais fácil de encontrar, porque tem uma obra sobre isso. Alguns escritos de juventude do Nietzsche é sobre a tragédia, ele volta nesse assunto várias vezes nos outros livros dele. Só que o grande desafio foi encontrar o que o Nietzsche falava sobre o cômico e onde. E aí eu precisei vasculhar toda a obra do Nietzsche, alguns escritos póstumos, alguns textos não publicados, mas também que serviram de base pra alguns livros dele. E fui catando aqui e ali o que ele falava sobre o cômico e organizei isso mais ou menos. Então como é que tá organizado o meu trabalho de conclusão? Primeiro, eu escrevi sobre o Nietzsche em relação à arte, e aí foi quase que um texto mesmo pra falar como é que a arte entrou no pensamento do Nietzsche. É quase biográfico esse capítulo, pra apresentar as inspirações do Wagner, do Schopenhauer, e a música que foi muito importante pro Nietzsche nesse primeiro momento. Depois, sobre o trágico, que aí eu vou trabalhar a gênese da tragédia, onde eu vou comentar algumas tragédias gregas, eu vou trazer os conceitos trágicos dos gregos pra obra do Nietzsche, comentar esses conceitos, falar sobre o Hésculo, sobre o Sófocas na visão do Nietzsche, falar também do Sócrates e do Eurípedes e o quanto que o Nietzsche critica os dois. Aí então eu tive um grande achado, porque eu achei uma comentarista chamada Rosana Soares, que tinha escrevido há alguns anos um livro chamado Nietzsche Comediante. Quando eu encontrei esse livro, eu falei, pronto, eu sou no caminho certo, tem alguma coisa pra dizer aqui. Foi aí então que eu, lendo a obra dela, eu pude me inspirar e encontrar pontualmente na obra do Nietzsche essas referências que eram tão importantes pra mim. Então aqui eu escrevo sobre o cômico, ainda de forma muito inicial, muito, né, vou tateando o texto pra encontrar alguma questão, com a noção de que a vida pode ter como possibilidade a tragédia e a comédia, e eu vou juntar esses dois conceitos a partir de uma visão do Zaratustra, que o Nietzsche tinha, inclusive, incluído aqui no Nascimento da Tragédia. Então eu pego ali uma obra do início e uma obra mais madura do Nietzsche, eu pego Nascimento da Tragédia e o Assim Falou Zaratustra e faço essa ponte. É muito interessante lembrar desse percurso todo, porque foi muito difícil, mas o tanto que eu aprendi, né, na pesquisa individual, o quanto que eu pude ir direto na obra do Nietzsche e vasculhar, por isso que eu falo que é muito importante a gente ler o autor, ir direto no autor. É claro que os comentadores ajudam muito, mas o autor é muito importante. Revendo aqui o trabalho também, eu tive vontade de organizar, quem sabe aqui, um e-book ou um texto mesmo assim, mais condensado sobre a tragédia, que eu acho que é muito bom, que tá muito bem interessante assim, pra quem tenta entender um pouquinho sobre o Nascimento da Tragédia. vale como um texto de entrada também pro pensamento do Nietzsche. Se esse vídeo tiver uma boa recepção, e se vocês quiserem, eu posso organizar esse e-bookzinho gratuito pra disponibilizar pra vocês num futuro próximo. Os livros que eu usei na pesquisa pro meu TCC, principalmente ali de tragédia e comédia, que eu citei aqui no vídeo, eu vou deixar linkados aqui embaixo pro link de compra, lá na Amazon, e se você comprar por esse link, que você ajuda muito o canal a se manter aqui nesse mundo do YouTube. Se você curtiu o vídeo, então clica aqui embaixo em curtir. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. A gente se vê amanhã, e tchau!